Oi pessoal, bom dia! Hoje eu vou fazer umas berinjelinhas. Olha que coisa mais fofa! Vou fazê-las grelhadas na frigideira e vou mostrar pra vocês. Fácil, prático, só falta achar essa berinjelinha que a gente compra num sacolão aqui perto. Mas é muito fofa, né? Vamos lá? Com a frigideira aquecida, tô colocando azeite. Uma boa quantidade, porque a berinjela chupa muito azeite. Eu vou colocar um pouco de sal, como se a gente estivesse temperando esse azeite. E vou colocar as berinjelinhas cortadas ao meio. Olha, eu nem tirei esse verdinho aqui. Vou diminuir o fogo, colocar no médio. Olha como ela chupa bastante o azeite. A frigideira já tá praticamente seca. Então, eu vou colocar mais azeite. Se você não achar essa berinjelinha, não tem problema. Faz com a berinjela normal, só que aí você corta ela em rodelas ou em fatias. Agora eu vou colocar um dentinho de alho, pra dar um sabor. E alecrim. Agora eu vou colocar sal desse outro lado. Agora eu vou ver se já dá pra virar. Ó, essa já tá boa. A gente vai virando conforme vai vendo que ela já grelhou. Estou diminuindo um pouco mais o fogo, deixando no fraco mais azeite. Gente, eu tô usando esse mini pegadorzinho, porque o outro é muito grande. E se a gente espeta com o garfo, vira, dá mais trabalho ainda, né? O pegador sempre facilita a vida na cozinha. Vira o alho, pra não queimar, né? O outro lado já tá bem macio também. Já está cozida. Vou espremer um pouquinho de limão, pra dar uma acidez. Agora eu vou virar pra essa acidez misturar aqui, né? Pra não ficar, tipo, uma sem limão e outras não. Agora eu vou virar novamente. E pra finalizar, parmesão ralado. Eu tô virando, porque assim esse queijo vai fritar e vai ficar bem crocante. Bom, agora eu vou virar pra vocês verem. O parmesão tá bem torradinho. Olha como ficou. Uma delícia. O talinho a gente joga fora. O talinho a gente joga fora. Obrigado.